Bom, depois você me conta como é que foi. Pode deixar. Você vai aí de táxi, meu amor? Não, vou de carona. Com quem? Ah, tá aí. Chegou minha carona. Tchau. Tchau, gente. Tá indo pra onde, Vidinha? Eu vou pro hotel. Depois eu vou dar uma passada em Ipanema. Eu te dou uma carona. Amadeu, pega meu carro lá na garagem, por favor. Sim, senhora. Imagina, Heloísa, não precisa. Que isso? Eu vou a pé, aqui pertinho. Que isso? Não me custa nada. Eu te dou uma carona. Tá com medo de mim? Eu dirijo bem. O que aconteceu foi um acidente. Podia ter acontecido com qualquer um. Não, mas não falei nada. Mas pensou. Que eu sei. Obrigada. Vão, Vidinha. Entra no carro. Eu quero saber mais sobre esse curso que você vai fazer. Eu quero saber mais sobre esse curso que você vai fazer. Tchau. E aí E o jantar, como foi? Confesso que foi melhor do que eu esperava. Eu não falei que você ia ser bem recebida? É, pois é. Na verdade, eu achei que teria problemas com a Marcinha, mas pelo contrário, foi ótimo. E o César? O que que tem ele? Ele assumiu algum compromisso com você? Laura, eu acabei de começar uma relação com o César, eu nem sei se vai dar certo. Claro, claro, bobagem minha. De qualquer forma, eu fico feliz que tenha corrido tudo bem no jantar. Oi, Lu. Tudo bom? Eu queria te dar um beijo antes de ir embora. Ah, não sabia que você tava aí. Ué, tava na sala do meu pai batendo papo. Nossa, como é que você consegue ficar assim numa sala, sozinho, com tanto veneno? Como assim, Rodrigo? Tem que tomar cuidado, Luciana. Porque as cobras estão prontas pra dar o bote. É, elas ficam assim, com uma carinha de paisagem, com a cabecinha em pé, cara de Santinha do Pau Oco, sabe? Pois é, mas quando você menos espera, bum, elas atacam. Algumas a gente mata a pau, pisa na cabeça mesmo até esmagar. Mas, ainda assim, tem algumas que sobrevivem. Nós falamos depois, Luciana. Ai, Rodrigo, não faz assim. Você me deixa numa situação chata. Olha, Luciana, eu sei que às vezes eu pareço uma criança agindo assim, mas eu não consigo me controlar. Eu odeio essa Laura. Odeio. Mas eu gosto de você, viu? Ah, ainda bem, né? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. O que eu tive, na verdade, foi um estresse, Vitinha. Um esgotamento. Também, com esse mundo louco de hoje em dia, não falta motivo. Só o trânsito já tira a gente do sério. É verdade, é verdade. Eu acho que é por isso que minha mãe não quer que eu dirija. Mas, você já tá se sentindo bem assim, pra dirigir, Luísa? Eu? Eu tô ótima. Não tá vendo? Os médicos, sabe como é que é médico, né? Pediram pra ficar um tempo sem pegar o carro. Mas eu me sinto ótima. Não tá vendo como eu tô bem? Eu aprendi a dirigir cedo. Apesar de ser a caçula lá de casa, com 18 anos eu já tinha a carteira de motorista aqui, na minha mão. A Ilda... A Ilda morria de medo. Ela nega, mas você sabe que ela foi reprovada três vezes no exame de baliza? É... Eu não. Passei na primeira. É, mas esse seguro morreu de velho, não é, Luísa? Todo cuidado é pouco. É, eu sei. Principalmente quando a gente pega esses motoristas. Esses motoristas ruins de roda! Tira essa lata velha daí! Ela é exa do carro! Ah! Ah!